Fala galera, aqui é o Matheus Starnig, se você não é inscrito no meu canal ainda se inscreve, põe o sininho para receber as notificações, se você curtir, dá o like, compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer. Queria te convidar também para conhecer a minha escola virtual, a Starnig Academy of Music, que você pode estudar de qualquer lugar do mundo, ter o meu suporte online, ter todo o meu conteúdo das minhas videoaulas, as escolas que a gente lança na escola presencial do Rio de Janeiro, então é muito conteúdo, Starnig Academy of Music.com.br Hoje eu resolvi fazer um video com os top 8 guitarristas que me influenciaram, eu vi um video do Rick Grant que apareceu ali na minha timeline do, timeline né, atualização, sei lá, do Youtube, eu resolvi clicar para ver, eu achei interessante porque para mim creio que seja mais difícil falar de top 8 guitarristas, ele falou de 5 eu acho, inclusive eu precisei fazer 8 porque eu achei que não ia realmente narrar a minha realidade, mas eu comecei tocando uma proposta de estilo completamente que eu toco hoje, eu acho que para ele, que é um cara que toca rock instrumental, é mais fácil porque eu acredito que ele tenha começado tocando isso e continuou se mantendo no rock and roll. Então eu comecei tocando mais coisas pesadas, tive aí um período da minha vida, talvez uns 7, 8 anos, que nem bem de eu fazia mais usando semiacústica, tive a minha imersão no jazz, na música brasileira, aí de uns 5, 6 anos para cá que eu voltei a ter um reencontro mais com rock, né, com blues rock, esse tipo de coisa. E eu me sinto no fundo tão influenciado por guitarrista quanto por instrumentistas de sopro e piano, eu sempre ouvi muito, talvez eu tenha ouvido mais instrumentistas de sopro do que guitarristas, tá, mas eu não vou falar desses hoje, nem de pianistas, vou me ater aos guitarristas. Eu acredito que o cara que mais me influenciou na maneira que eu toco hoje, eu acredito que muitas pessoas veem isso, algumas pessoas até comentam, brincam, falam assim, ah, o Joe Scofield brasileiro. Então já falei, Joe Scofield talvez seja o cara que mais me influenciou a tocar da maneira que eu toco, não necessariamente que eu ouço o meu som e acho que eu tô copiando ou tentando copiar, soar como o Joe Scofield. Mas é mais essa maneira de tocar pra trás, né, ter tipo um fraseado mais arriscado, né, eu realmente não penso em lick, dificilmente eu tenho alguma coisa que eu preparo, eu realmente tento ser espontâneo e isso talvez tenha sido uma influência do Joe Scofield. E por ter ouvido talvez muito Joe Scofield, né, o cara que toca pra trás, aquela onda de influência de funk, né, o chamado layback, e por ter essa coisa do risco, que é bem comum no jazz, também o uso de intervalos, né, o tipo de bloco de acorde que ele usa, aquela questão de, às vezes, mastigar uma nota, isso é engraçado porque a primeira vez que eu ouvi o Joe Scofield foi uma videoaula, isso nos anos 90, acho que a videoaula era até mais antiga, né, porque eu era bem, bem roqueiro mesmo, eu achei assim um desastre, achei uma porcaria. Falei, cara, esse cara aqui é uma farsa, olha que som horrível, que coisa horrível. E acabou se tornando realmente um dos caras que mais me influenciaram na maneira de tocar. E eu acho engraçado isso porque eu acredito que hoje muitas pessoas ouvem o meu som com a mentalidade que eu tinha, e daí me arranja uma coisa. Então é essa influência de tocar usando intervalos, tocar layback, e de correr riscos no improviso, sem necessariamente ser um virtuoso, né, o Joe Scofield não tem aquele lado de tocar rapidão, de fritar, ele trabalha bastante a escolha das notas, você sente que ele tá demorando a chegar, né, nas linhas, e isso eu acho muito bacana e me influenciou bastante. O segundo cara que eu acredito também que tem muita similaridade ali com o Joe Scofield é o Bill Frizzell. Nessa similaridade em termos, o Bill Frizzell é aquele cara que busca muito a nota, sustenta a nota, faz muito uso de intervalos. Eu acho que o Joe Scofield e o Bill Frizzell, mais outro que eu vou citar aqui agora, tem muita coisa em comum, até porque você vê que todos passaram pela Berkeley mais ou menos no mesmo tempo, e tanto o Joe Scofield quanto o Bill Frizzell estudaram com esse cara. Então você vê essa questão de tanto a maneira de tocar intercalando linhas com intervalos, de não ter realmente aquela virtuosidade no improviso, não tem tanto aquelas linhas, bebops que você vê no jazz. O Bill Frizzell, ele é ainda mais preocupado com a questão, eu acho, do som, né, de... o Joe Scofield, você vê que ele tem um som bem sujo, às vezes uma certa tosqueira que algumas pessoas não gostam, você vê o Bill Frizzell, ele mais preocupado com isso, com a sonoridade, de tocar os blocos, muita coisa realmente ácida, isso eu acho que me influenciou demais, aquela que você tocar um acorde com uma tensão que é ácida, às vezes não tá na escala e deixar com que isso soe, que deixar com que isso ganhe corpo. O guitarrista 3 seria o Mick Goodrick, né, que deu aula tanto pro Joe Scofield quanto deu pro Bill Frizzell e também foi meu professor por dois anos na Berkeley e veio realmente esse tempo que eu tive uma imersão muito profunda nesse tipo de sonoridade. Aí também tive outros professores, claro, teve um cara que me influenciou muito na questão de buscar um improviso com influências da tonalidade e não pensar no tom, em trocar força entre o que tá dentro e o que tá fora, que foi David Tronzo. Então essa é muito mais uma escola meio de Nova York, de Boston, de vanguarda, de experimentalismo, que eu realmente tive uma imersão muito grande nesse tempo que eu tive na Berkeley, durante 4, 5 anos, foi a sonoridade que eu busquei intensamente. Você vê isso muito forte no meu CD Kairos, meu primeiro álbum, que eu gravei em 2008, que eu gravei lá inclusive, e você ainda vê isso ainda muito forte no Free Fusion. Já no Free Fusion, no Free Fusion de 2011, do 2015 que eu lancei o Free Fusion, eu tentei me desvincular um pouco disso, mas sempre claro, né, com resquícios desse tempo, da questão de compor, pensando em coisas atonais, etc. O quarto cara aqui me influenciou muito, muito mesmo. Eu conheci ele antes de ir pra Berkeley, mas lá na Berkeley foi uma oportunidade de ter um encontro mais forte com ele, né, que foi o Wayne Crantz, que ele também estudou na Berkeley, depois ele deu aula lá, apesar de não ter sido meu professor, deixou aquela marca muito grande. Acho que o maior legado do Wayne Crantz, a minha maneira de tocar, é a questão também de tocar com intervalos, mas usar ele mais ritmicamente. Você vê que ele tem aquela questão do groove espontâneo, as composições espontâneas, isso também me influenciou bastante. E também tem aquela questão da liberdade. Todos esses primeiros quatro caras são muito livres, tocando, tem muita questão do experimentalismo. Talvez o Joe Scofield menos, mas o Wayne Crantz bastante, junto aí com o Bill Frizzell e o Mick Goodring. Aqui eu não tô falando primeiramente em ordem, tá, de quem me influenciou mais, ou quem é mais ou menos importante, é só o mesmo que eu fui lembrando, fui escrevendo aqui no papel. Eu acredito que o guitarrista brasileiro que mais me influenciou foi o Elio Domiro. Também eu tive a oportunidade de ser aluno, isso também antes de ir pra Berklee. Foi o cara que inclusive escreveu minha carta de recomendação pra ele, que eu sou muito grato. Mas eu senti a oportunidade de ter esse contato com ele, de ver. E o Elio deixou uma discografia grande, então você tem muito material de consulta. E é legal depois que você vê os vídeos do Elio tocando. É, realmente era uma coisa incrível. Ele tava bem à frente ali no Brasil na época, porque ele tinha toda aquela virtuosidade do fraseado bebop, juntando com as coisas brasileiras, do choro e tal. Um cara incrível que é uma grande influência pra mim. Sexto é o Robin Ford, que pra mim é um guitarrista que sintetiza a minha maneira de tocar blues. Então é um blues também que tem essa influência layback. E tem uma sofisticação do jazz, você vê ele usando bastante tensão, parando em nona, décima terceira. De vez em quando até tem uma coisinha mais ácida, um sustenido 11, uma coisinha fora da tonalidade de volta. Mas quando eu me vejo tocando blues, eu sinto muito a influência do Robin Ford, tanto no meu timbre, quanto na maneira de estender a nota, de frasear. Também é um cara que não é um virtuoso, né? Aquele que toca rápido. Então me influenciou bastante na maneira que eu penso na hora que eu tô tocando um blues. Um outro cara importante é o Jeff Beck. Inclusive eu comecei a usar a alavanca na guitarra por causa do Jeff Beck. Isso há uns 3, 4 anos atrás. É a maneira minuciosa como ele pensa em cada nota, como ele chega na nota, seja com alavanca, seja com bend, seja com slide. Então essa preocupação com o som que talvez há 10, 500 anos atrás eu não tinha. Então eu tive um encontro, um reencontro com o Jeff Beck nos últimos 7, 8 anos que foi muito forte pra mim e tem moldado muito o meu som até hoje. Mais um cara importante foi o Eric Johnson, que faz parte das coisas que eu ouço desde o início. Então assim, eu já ouço o Eric Johnson desde os 14, 15 anos. Já ouvi, já parei de ouvir, já voltei a ouvir. Eu acho muito legal porque ele também é o mesmo caso. É um guitarrista de extremo bom gosto, tem uma preocupação com o timbre, com a organicidade. Cada nota tem sua importância. Também ele foge um pouco daquele padrão de fritação. Eu gosto de fritação também. Eu gosto de Charlie Parker. Eu gosto de caras mais novos até no jazz, como o Adam Horst, que tocam super rápido. Mike Stern, etc. George Benson. Mas eu me vejo mais tocando, um pouco mais concentrado na questão da sonoridade de cada nota. Eu gosto de tocar rápido de vez em quando também, mas não faço isso uma coisa tão importante no meu playing quanto alguns caras que são muito virtuosos. Eu tento trazer algumas coisas mais rápidas, mas tentar me concentrar mais em cada linha que eu toco, desenvolver ideias. Então pra mim, a questão do meu improviso é muito baseado em desenvolvimento de motivos, de ideias. E usar os fraseados mais velozes pra quebrar um pouco, pra não ficar muito monótono. Eu vou falar um nono cara aqui, que eu esqueci de colocar na lista, mas seria injusto pra mim se eu não colocasse. Que foi um colega que eu tive na Berkeley. É isso aí, em 2007 eu tive um contato mais forte com ele. Que realmente criou um grande impacto na minha maneira que eu toco. Que é o Brian Baker. Inclusive, ele é mais novo que eu. E nos Estados Unidos é muito comum. Eu me lembro que o Mike Stern, quando ele estudou na Berkeley, ele teve aula com o Pat McFenney. E pô cara, tem um negócio aí que me interessa. Pegou aula com o Pat McFenney e ele era mais velho. Eu acho isso bacana porque não existe muito aquela questão do ego. Poxa, eu não posso usar aula com esse cara, porque senão vai pegar mal. Então eu tive esse privilégio de conhecer o Brian na Berkeley, ver ele tocando. E ele tinha muito aquela questão da atitude rock and roll. Mas tinha a questão de ser experimental, de ser vanguardista. De tentar caminhos novos, super ácidos. Talvez grande parte da acidez que eu toco hoje também veio do Brian. Então eu tive oportunidade de conviver com ele. Fiz algumas aulas com ele. Eu me lembro de ter ido na casa dele. Falei, pô cara, quero pegar umas aulas contigo. Fui lá umas 4, 5 vezes. Foi super legal. Então foi um cara que me influenciou muito em tocar de forma mais vertical também. Usando intervalos mais espaçados. Então é isso rapaz. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deus abençoe e grande abraço. Deus abençoe e grande abraço.